E aí pessoal, vamos começar a nossa sexta aula do curso de Git de contribuição para projetos open source. Essa é uma aula, como eu tinha dito, de conteúdo extra. É bem interessante você ver. Eu ia fazer duas aulas, mas eu consegui resumir o conteúdo. Acho que cabe tudo nessa aula. Então, vamos começar. Primeira coisa extra que eu vou falar, mas é quase que fundamental. Tanto outras coisas que eu vou falar nessa aula. É o arquivo .gitignore. É um arquivo que você coloca no seu projeto. Você pode ter mais de um dele. Geralmente tem pelo menos um na raiz do projeto. Ele configura os arquivos que devem ser ignorados pelo Git. Isso é, o arquivo não vai participar do versionamento do Git. Você não vai dar Git a DD nele, não vai comitar ele. Então, são arquivos que você pode ficar mexendo ali sem problema. Eles não vão cair no seu repositório. Esses arquivos são, por exemplo, os arquivos compilados. Se você está mexendo com uma linguagem de programação que é compilado, ele gera uns arquivos binários. Esses arquivos não são interessantes de você colocar no Git. Porque, provavelmente, eles podem ser pesados também, por serem arquivos binários. Então, você tem que adicionar eles no Gitignore. O Gitignore, ele tem, dentro desse arquivo, é um arquivo de texto. Vai ter os arquivos, caminhos e patterns de caminhos de arquivo que ele deve ignorar. Vou criar um arquivo aqui, só para vocês verem. O ggit.gitignore. Então, na raiz do nosso repositório aqui, eu vou criar esse arquivo. Quais arquivos eu tenho que adicionar no meu Gitignore? Vai depender muito do que você está desenvolvendo, que tipo de projeto que é, que linguagem que você está mexendo. Por exemplo, a gente estava mexendo com o Giti, e ele mostrava para a gente aquela notificação de adicionar o .project no Gitignore. Então, aquele era um arquivo de configuração do Giti, só para o repositório. A gente pode colocar o .project no Gitignore, porque a gente não quer comentar ele, porque é um arquivo nosso, é pessoal, seu, da configuração daquela que é face gráfica. Outras coisas que é interessante, se você estiver em um projeto web, front-end, também back-end com Node, você não vai querer comentar a pasta NodeModules. Então, você pode adicionar aqui a pasta sim. Todos os arquivos que tiverem nessa pasta NodeModules, inclusive a pasta, não vão ser comentados. Então, você pode criar arquivos lá dentro, você pode instalar suas dependências Node sem ter que se preocupar. Outra pasta, Power Components. Se você usa a Power, é bem interessante você colocar o Power Components também no Gitignore. Se você usa algum pré-processador de tarefas como o Gulp e o Grunt, que ele gera como se fossem compilados do seu projeto, compila a SAS, por exemplo, se ele compila a SAS para CSS, você pode colocar todos os arquivos CSS também no Gitignore. Por exemplo, se eu colocar asterisco, asterisco, depois asterisco, ponto CSS, qualquer caminho que terminar em um arquivo ponto CSS vai ter ignorado pelo Gitignore. Então, por exemplo, pode salvar aqui, vou dar um GitStatus no meu repositório, como é que ele está. Se eu dar um Gedit, criar um arquivo CSS aqui, teste.css, só para testar. Se eu dar um GitStatus, ele não aparece no meu GitStatus porque o Gitignore já está fazendo efeito. Então, ainda não comitei esse Gitignore. É bom eu comitar para que os outros desenvolvedores do repositório tenham os arquivos ignorados também. E aí, o arquivo TSC não aparece aqui, ele está ignorado pelo Gitignore. Então, vou comitar aqui. Não, antes de comitar, vou fazer outra coisa. Só para a gente continuar. Outro comando que é bem útil é o GitCommitAmand. Eu já usei ele várias vezes. Ele é basicamente o GitCommit com parâmetro tracinho tracinho amend. O que ele faz? Ele vai permitir você alterar o último commit que você fez. Você pode editar tanto os arquivos que vão estar nele, quanto a mensagem de commit. Então, vou mostrar isso com um exemplo. Commitando aqui o arquivo Gitignore, por exemplo. Eu fiz esse commit. Esse commit está lá no meu GitLog. Agora, por exemplo, se eu editar um outro arquivo. Por exemplo, de personagens. Vamos adicionar um novo personagem aqui. GeneralHux. E aí, vamos supor que essa alteração fazia parte do meu commit anterior. Eu quero adicionar ele lá. Importante. Eu não dei push naquele meu commit ainda. Então, eu dou um GitStatus aqui. Eu quero dar um GitAdd. No arquivo de personagens que eu acabei de modificar. E aí, agora eu vou. E dou um GitCommit. Traço, traço. Amend. Não, é amend com um M só. No slide está escrito errado também. Tá, depois eu vou corrigindo os slides. Mas é commit amend com um M só. Então, agora que eu dei esse GitCommitAmend, perceba que ele voltou aqui na mensagem de commit que eu tinha antes. Adicionado o GitGnore. Então, eu posso editar. Se você olhar nas alterações também, já tem o GitGnore ali nas alterações desse commit. E o arquivo de personagens que eu dei. Se eu der o GitLog, vocês vão ver que foi modificado esse último commit que eu fiz. Beleza? Claro que o que eu fiz agora não é uma boa prática. Por exemplo, eu fiz o commit. Esse mesmo commit, ele está adicionando o GitGnore e adicionando o GeneralHux. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É lógico que se você estiver num projeto real, você não vai fazer uma coisa assim. Você vai criar um commit só para o GitGnore. E se a outra coisa que você fizer for uma alteração de uma função, algum código, você vai fazer um commit só para aquilo. Lembre-se sempre de fazer seus commits serem concisos com o que você está fazendo. Se você cria no seu sistema, por exemplo, uma nova entidade, todos os controllers, modelos, informações para cadastrar no banco de dados, tudo isso tem que ficar num commit só, pelo menos a primeira versão. Isso também depende de quanto que é todas essas coisas. Se for simples, você pode colocar um commit. Se for muito grande, você pode quebrar. Por exemplo, adiciona o modelo e back-end do cadastro de uma entidade. E aí depois você faz o front-end. Aí você faz um outro commit e você separa o front-end. Pode ser interessante também. Beleza? Gitstash. Gitstash é um comando que eu uso bastante também. É bem útil. Ele serve para você guardar as alterações que estão no seu working director. Para que você vai querer guardar essas alterações? Muitas vezes você está lá trabalhando, você está com muitos arquivos editados, e você vai precisar, por algum motivo, mudar de branch, fazer um teste em outra branch, pegar alterações em uma outra branch, e aí você está com o seu repositório, vamos dizer assim, sujo. Tem coisas lá, arquivos alterados. O que você tem que fazer? Você vai ter que comitar eles se você não quiser perder aquilo. Então o Gitstash serve justamente para isso. Para você guardar todas essas alterações, não ter que comitar eles, e poder trocar de branch. Por exemplo, fazer merge, rebase também. Vou mostrar isso num exemplo aqui. Vou editar o arquivo de planetas. Adicionar o planeta Nabu. A gente vê aqui. Está um alterado. Bom, vou fazer isso de outra forma. Eu alterei o arquivo aqui de planetas. Lembra a nossa branch, nova branch? Eu vou mudar para ela. Mudei para essa branch. Minha alteração ainda se manteve. Por quê? Porque essa... É, uma coisa que apareceu agora foi o arquivo TSCS. Minha alteração se manteve no arquivo de planetas, porque é uma branch compatível. Não divergiram essas branchs. A master e a nova branch. Deixa eu tirar o arquivo TSCS. Perceba que ele apareceu aqui, porque nessa branch eu não tenho o arquivo gitignore. Se eu vir aqui editar o arquivo planetas, vai ter Nabu ali. Eu vou comitar nessa nova branch, essa edição do arquivo de planetas. Então, tem um novo commit aqui com... Adiciono o planeta Nabu. Agora eu vou voltar para a master. Na master, se eu ver o arquivo de planetas, ele não tem Nabu. Se eu vir aqui editar o arquivo de planetas, e começar a colocar outro planeta aqui, por exemplo, da Gobar, eu vou ter conflitado, divergido da minha nova branch. Então, agora eu estou aqui com os arquivos alterados, e eu quero mudar para a nova branch. Aí vai dar um erro, porque ele fala que essas alterações da nova branch podem substituir o arquivo de planetas. Então, ele fala para a gente comitar as alterações, ou dar um stash antes de a gente trocar de branch. Então, como eu não quero comitar isso agora, vou dar o git stash. O git stash salvou o work directory. Se vocês derem o git status agora, você vai ver que o diretório está limpo. Onde foi aquela alteração do planeta da Gobar? A gente viu o arquivo planetas, ele não estava mais lá. Está guardado no git stash, essa alteração. A gente pode ver com o comando git stash list, vai mostrar um stash que a gente tem ali. Ele funciona como uma pilha, então você vai empilhando coisas no stash. Se eu fizer mais alterações e ficar dando git stash, isso vai empilhando as alterações. E ele mostra aqui a mensagem do comit, do último comit que estava nesse stash. Você pode adicionar mensagens também no seu git stash para te ajudar a lembrar o que era. Mas, geralmente, tome cuidado. Eu sempre deixo só uma coisa no stash. Eu só uso o stash para fazer essas operações, trocar de branch. Então, agora eu posso ir lá e trocar para a nova branch. Dá um cut no arquivo planetas. O planeta Nabu está lá. Vamos supor que eu já terminei de fazer o que eu tinha que fazer na nova branch. Agora eu vou mudar para a master. Se eu der um git stash pop, lembrando que eu estou com a master limpo aqui, git stash pop, ele vai pegar o último stash que eu tenho na minha pilha e aplicar no meu repositório. Então, ele voltou o arquivo planetas modificado. Então, se eu olhar aqui, o arquivo de planetas está com um dagobah ali. Esse é o diff do arquivo. Então, essa é a utilidade de usar o git stash. Você guardar o seu workdirector para você usar depois. É um comando que eu, particularmente, já tive que usar poucas vezes. Mas é bem útil saber que ele existe e que você pode precisar dele. O que ele faz? Ele pega as alterações de um commit. Ele aplica as alterações de um commit na branch atual. Ele vai criar um novo commit. Não é uma cópia exata daquele commit. E pode ser útil para você recuperar a história, por exemplo. Ou fazer alterações em branches que estão muito diferentes. Por exemplo, você tem uma branch 1.0 e uma branch 5.0. Elas estão muito diferentes. Você vai na sua 1.0 e faz um bug fix. Esse bug fix também afeta todas as outras versões a partir da 1.0. Então, você vai pegar esse commit e usar o comando cherry pick para aplicar esse commit nas outras branches. Por exemplo, na sua 5.0. Vou mostrar aqui como a gente fez. Eu vou tirar o... Limpar o arquivo do planeta aqui. A gente tem aqui o gitignore. E lá na nova branch a gente fez um commit que adiciona o planeta Naboo. O que eu vou fazer é dar um cherry pick naquele commit para master. O ideal, no nosso caso aqui de exemplo, seria eu só juntar, fazer rebase e merge dessa alteração. Mas só para ilustrar, eu vou fazer um cherry pick nisso. Então, eu dou o git cherry pick. E aí eu posso passar um código de commit, uma branch. Uma branch com commit para trás, por exemplo, nova branch. Se eu passar assim, eu vou pegar o último commit. Se eu colocar till 2, eu vou pegar dois commits atrás. Não vou pegar a partir desses dois commits atrás. Eu vou pegar só aquele commit. O git cherry pick, ele pega um commit só de cada vez. Então, eu vou colocar git cherry pick nova branch. Ele pegou aquele commit e adicionou aqui. Lembrando, não é o mesmo commit. O código do commit vai estar diferente. Ele só replicou o commit aqui. Ele fez a alteração que o commit faz, que é adicionar o planeta Naboo e comitar com aquela mensagem só. É isso que o cherry pick ele faz. Beleza? Git Blame. É um comando bastante útil. Eu geralmente uso ele não pela linha de comando, mas sim pela interface gráfica que eu estou usando. Por exemplo, eu uso o editor Atom para escrever, para programar. E nele já tem plugins de git blame, que eu só vou lá, aperto um botão e ele já mostra o blame para mim. Ele serve para mostrar as alterações que foram feitas no arquivo por linha. Então, você consegue ver cada linha, qual foi o autor e qual foi o commit que foi feito naquela linha. É bem útil para você verificar quando as alterações foram feitas, por que elas foram feitas, por quem. Então, por exemplo, se eu dar um git blame no nosso arquivo de personagens, o autor dele inteiro vai dar o meu nome. Mas ele vai mostrar todos os commits aqui, qual foi cada commit que foi feito nessas alterações e cadastrar os personagens. Beleza? Então, por exemplo, se você achar uma linha de código errada também, aí você pode usar o git blame para ver em que commit que ela foi feita. E aí, com o código do commit, você pode ver todas as outras alterações daquele commit, que envolvem aquela linha que você alterou. E aquela linha que foi alterada. O git bisect é um comando bem legal do git. Ele é o comando que mais ilustra a utilidade de você fazer o versionamento de código. Eu acho que eu nunca precisei usar ele em um caso real. Nunca precisei. Ele serve para você fazer, assim como o git blame, você buscar um commit que foi feito. Só que ele vai fazer uma busca binária nos commits para encontrar a alteração que você quer. O git blame serve mais para você... Ah, você sabe que a alteração foi feita nessa linha aqui. E você quer saber qual o commit dela? Você usa o git blame. Agora, se tem uma alteração que foi feita no seu software, por exemplo, que você não consegue identificar que linha de código que está afetando e quando aquilo foi feito, você vai ter que usar o git bisect. Ele é útil para mostrar as alterações que modificaram o comportamento e não podem ser identificadas por código facilmente. Pode ser útil também quando a alteração é bastante antiga e você não consegue achar um commit muito antigo. Para esse exemplo aqui, o nosso repositório não dá certo porque a gente tem poucos commits dele e não deixei ele preparado nada para mostrar isso. Eu tenho outro repositório que eu peguei de exemplo aqui na internet, que é o git bisect tests. Depois eu vou deixar a referência dele também. Esse repositório tem um arquivo de teste só. Ele está com erros nesse arquivo. Aqui onde a gente tem a linha car, era para estar a palavra bold. A gente vai usar o git bisect para descobrir qual é o commit que essa palavra bold virou a palavra car aqui de forma incorreta. A gente vê no git log que tem alguns commits aqui. São todos esses commits aqui. Claro que é fácil de ver pelo git blame, por exemplo. Git blame test. A gente vê o git blame test aqui na linha car, eu quero saber quando foi alterado isso daqui. Então, nesse commit aqui... Opa! Tem que ter os comandos de novo. Bom, acho que não afetou nada de postar. Hum, por algum motivo eu apaguei todo o arquivo ali. Git scout, menos ou menos. Bom, acho que está ok. Dá um git blame test. Tem aquele commit lá, se dá um git show. Então, com esse commit ali que eu descobri pelo git blame, ele já mostra que foi esse commit aqui. Changing the world boat to car. Então, esse commit é o que altera a palavra barco para carro. E aqui mostra o diff dele. Só que a gente vai descobrir esse commit usando o git bisect. Vamos supor que seja uma alteração que a gente não conseguiria definir facilmente assim. Então, como a gente usa o git bisect? Primeiro, você vai dar um git bisect start. Agora você está no estado que você quer fazer buscas no seu repositório, na sua árvore de commits, que sejam referência do... que sejam... tem a ver com esse problema. A gente precisa falar duas coisas para o git bisect. Qual é um commit que está com um erro e um commit que não tem o erro. Se a gente ver aqui o nosso arquivo teste, ele está com um erro. Então, eu posso dar um git bisect bad para falar que esse é um commit ruim. Agora, se eu olhar no meu arquivo de log, tem um arquivo aqui que foi quando a gente... nos meus commits, tem um commit aqui que foi feito... que adicionou a palavra boat. Então, esse é o commit bom. Se eu ir lá, dar um checkout dele, vai ver que tem a palavra boat lá. Vou colocar aqui, git bisect good. O good é esse comando aqui. Esse commit aqui, d77-c404. E aí, pronto. Eu já defini qual é o commit bom, qual que é o ruim. Nesse meio de todos esses commits que aconteceram, ele vai fazer uma busca binária e te mostrar vários commits. E aí, você vai ter que decidir se aquele commit que você está a ver que ele te deu agora é um commit bom ou ruim. Ou seja, é um que tem o problema ou não tem problema. Então, ele deu aqui e já fala que em um passo apenas, a gente vai conseguir chegar na solução do nosso problema. Claro, porque a gente tem muitos poucos commits nesse repositório aqui. E aqui, ele vai mostrar o commit que a gente está. E se eu der um cat no arquivo de teste, eu olho ali e tem a palavra carro. Se tem a palavra carro, eu considero que é git bisect bad. Não é um commit bom esse. Agora, ele me deu outro commit. Eu vou lá, dar um cat e olhar. Ah, aqui tem a palavra boat. Então, quer dizer que esse é um commit bom. Esse é o commit correto. Então, git bisect good. E aí, terminou. Porque ele já descobriu, só mostrando esses dois commits, ele já sabe que foi esse commit aqui, como a gente tinha visto. Change the word boat to car. Foi esse commit que fez a alteração do boat para car. Era esse que você estava procurando. Então, agora que eu já achei o commit, posso dar um git bisect reset para sair do modo bisect. E aí, eu voltei para a master aqui, como a gente estava. Entenderam como é que é o git bisect? Ele é um pouco difícil de entender. Vocês vão fazer um exercício também para treinar ele. E esse exercício é o git game. Git game não é um comando do git. É um site, na verdade, dois repositórios. Que são repositórios que eles têm desafios que você vai ter que resolver usando o git. Tem a versão 1 e a versão 2. A versão 1 vai ter uns comandos mais básicos. E a versão 2 é mais interessante. Porque ele tem o chairpeak e tem o git bisect também no final. Então, o último dele é um git bisect bem longo de você fazer. Então, eu recomendo vocês bastante entrarem nesse site e fazerem os dois git games que tem. É bem divertido. Você vai usar comandos git para achar commits e brands que vão te levando... Que vai fazer você passando de nível até você chegar no final. Beleza? Agora, terminando uma parte de git, agora eu vou falar um pouco do github. Uma coisa extra que o github tem é o github pages, que é bem legal. Com o github pages, ele é uma hospedagem de website estático. Você pode usar ele para criar um site, uma web page para usuários, organizações no github. E também para repositórios. Cada repositório tem um. Para o caso do repositório, você vai criar uma branch especial chamada ghpages. Essa branch no seu repositório, ela deve conter um arquivo index.html, que é esse arquivo que o github vai servir no seu github pages. Lá no github também tem o gerador de páginas do github. Eu vou mostrar com o nosso repositório. Aqui no nosso repositório, a gente for em settings, a gente descer aqui. Tem o github pages e tem o automatic page generator. A gente vai acessar aqui. Ele vai perguntar as coisas para a gente, qual o nome do repositório, descrição, pedir para a gente colocar o corpo que vai aparecer na nossa página. Eu não vou editar nada aqui. Vou continuar para os layouts. E aqui você pode escolher qual vai ser o layout da sua página. E aqui ele já mostra, por exemplo, Star Wars, Rapp. Mostra aqui ver no github, download zip. Então a gente pode escolher dentro dos layouts aqui. Vou colocar esse minimal aqui, por exemplo. E aí você coloca publish. E pronto, você já fez uma página para o seu repositório. É só seguir esse link aqui que ele deu. Se você acessar lá, vai ter o seu username.github.io barra o nome do seu repositório. E aí está aqui a página que você criou. Se você quiser editar o HTML dessa página, você pode. Você deve fazer isso também. Você pode acessar aqui no seu repositório. Vocês vão ver que ele criou uma nova branch aqui. Que é a branch de hp pages. Essa branch tira tudo que tinha. Não tem nada dos arquivos na sua master. Vai ter só o arquivo HTML que vai servir na sua página. Então está aqui. Arquivo JavaScript, stylesheets, HTML. Coisas nada a ver com o nosso repositório que a gente tinha. Mas eles estão ali para você editar. Então, você pode dar checkout nessa branch. Editar os arquivos. Na hora que você fizer um push nessa branch. As suas alterações já vão direto para aquele site lá. Do GitHub Pages. Beleza? Vários sites vocês vão ver que usam o GitHub Pages para hospedar vários repositórios. Usam o GitHub Pages para hospedar a documentação de uma biblioteca, por exemplo. Isso é bem útil. Para o usuário é bem interessante também. Para o usuário, você não vai criar uma branch. Você tem que criar um repositório que seja o nome do seu usuário .github.io. Esse tem que ser o nome do repositório. A branch master desse repositório tem que ter arquivo HTML. Se isso for satisfeito, na hora que você acessar seu username.github.io, você vai ter um site estático ali hospedado. Isso é bem legal também para você poder hospedar portfólio. No momento desse curso, eu ainda não tenho um, mas eu pretendo fazer um logo logo. Outra coisa do GitHub. GitHub Milestones. Milestones, eles são grupos de issues associados a um objetivo. Você coloca nesse milestone uma data, seria como se fosse o prazo dela para terminar. E você consegue acompanhar nesse milestone a porcentagem de issues que foram resolvidas. Esse conceito de milestones é do GitHub, mas existe em outros servidores Git também. Vou mostrar aqui, se você vir aqui em issues do seu repositório, tem aqui milestones. E aí você pode criar um milestone. Eu vou criar aqui milestone test. Vou colocar a data, não vou editar a descrição. E aí eu criei o milestone, já aparece aqui. Ele está 0% completo. Posso editar, fechar ele, apagar. E aí na hora que eu criar uma nova issue, por exemplo. E aí eu posso configurar aqui o milestone dessa issue. Vai aparecer aqui os milestones abertos, milestone test. Eu configurei e vou mandar essa nova issue. Então eu tenho uma issue aberta aqui. Se você olhar aqui no seu milestone, vai aparecer todas as issues do milestone aqui. E se eu fechar, conforme eu vou fechando as issues, ele vai completando esse milestone. Então aqui eu vou fechar a issue. Essa issue foi fechada. O meu milestone ficou com uma barrinha verde aqui, porque ele foi... Ele está completo agora 100%. Aqui, 100% completo. Zero issues abertas, uma fechada. Então eu posso fechar o milestone também. Então o milestone foi de open para fechado. Isso pode ser bem legal para projetos em grupo, que você estiver trabalhando. De você colocar milestones no projeto. Colocar issues lá que tem que ser resolvidas. Seriam como se fossem tarefas. Que precisam ser feitas. E aí conforme elas foram fechando, você vai acompanhando. Quanto tempo, quanto falta ali de quantidade de issues. Para você terminar um grupo, uma funcionalidade. Atingir seu milestone. Como se fosse uma meta. Tem um guia, um link sobre um guia sobre issues, o próprio GitHub. É bem interessante, porque ele vai falar bastante dessas coisas de como organizar as issues do seu repositório. De uma forma interessante. Como usar tudo que o GitHub tem sobre issues. Hooks e serviços. Os hooks e serviços permitem que você integre os eventos do repositório hospedado no GitHub. com outras aplicações. Por exemplo, entregar com ferramentas de continuous delivery, continuous integration. Toda vez que você fizer um push no seu... Mandar novos commits lá para o seu repositório. Ele já rodar os testes do... Rodar os testes automatizados, por exemplo. Isso é bem interessante. Onde eu trabalho hoje, a gente usa isso para toda vez que a gente manda um conjunto de commits lá, push. De tempos em tempos, um repositório lá pega e roda os testes para a gente, os testes de JUnit. E alguns serviços já estão implementados. A gente vem aqui no repositório. Settings. A gente vem aqui na parte de webhooks e serviços. Se a gente for adicionar um webhook, ele vai ter todo o guia dele. Vai pedir para você colocar o URL do... Do site que você... Quer integrar. E ele explica aqui que ele vai mandar eventos posts, formato JSON. Para a URL, para você conseguir capturar os eventos. Da parte de serviços, você consegue ver aqui no site do GitHub todas as integrações que ele tem. Então, por exemplo, interessante. O Travis CI é um continuous integration. Ele testa e faz deploy do seu repositório. Você tem que criar os testes, é claro. O Slack, por exemplo, que é uma ferramenta de comunicação, chat em grupo. Ele pode mandar uma mensagem lá falando, ó, teve um novo commit em tal branch no seu repositório. Isso é bem legal também. O Travis CI, por exemplo, se vocês já devem ter visto alguns repositórios, eu peguei esse daqui de exemplo. Ele vai ter essas imagens aqui no Readme dele. Build e Pass, por exemplo. Isso daqui, se você clicar, você vai direto para a página do Travis CI, onde aquele repositório está hospitado com os testes dele. E ele vai mostrar detalhes. Por exemplo, quanto tempo faz que rodou esse build aqui, que rodou os testes. Vai mostrar aqui todas as informações. E aí, se o teste deu sucesso, ele vai marcar com a imagem Build e Pass. A integração dele com o GitHub é bem legal, porque se você for olhar os pull requests dele, ou seja, a contribuição que o pessoal vai dando, vai aparecer aqui esse X e Vzinho aqui, que indica se os testes nessa branch dos pull requests estão funcionando ou não. Então, por exemplo, esse daqui não está funcionando. Se a gente clicar aqui, no pull request já vai estar escrito aqui, que tem uma falha nos testes aqui, que o Travis avisou. Você pode fazer merge nessa... Você, o dono do repositório, ele vai poder fazer merge nesse pull request. Ele pode aceitar, mas fica esse aviso aqui para o cara tomar cuidado, porque ele tem que saber o que ele está fazendo. O mais recomendado é ele comitar coisas nessa branch aqui, corrigir os testes, e aí vai ficar verde aqui o indicador para que ele pode fazer o merge sem nenhum problema. Então, isso é bem interessante também. Essas integrações com o GitHub, com outros serviços e ferramentas. Agora, como última coisa aí do diestro nessa aula, é uma interface nova que saiu faz pouco tempo que eu descobri ela, saiu esse ano ainda, que é o Gitcracking. Gitcracking, ele... Essa interface aqui, eu estou com ela aberta aqui. Esse daqui. Eu estou testando ele, está com o nosso repositório aqui do Star Wars já aberto, ele vai mostrar as branches aqui, posso clicar, ver os commits. Estou testando essa interface para fazer os commits. Achei bem interessante, estava faltando um cara que surgisse aí com uma interface fodona para visualizar os repositórios Git. E estou gostando dos testes, recomendo, além das outras interfaces na aula passada que eu já mencionei, estou recomendando essa também nessa aula extra para vocês estarem conhecendo. Beleza? Então, com isso, a gente fecha o nosso curso de Git. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenha sido útil para vocês. Lembre-se de fazer os exercícios que eu passei durante todas as aulas. O projeto final também. É bem legal vocês estarem registrando ali e que vocês fizeram o curso e fazendo um pull request ali na prática. Façam o Git Game também. É bem legal para pegar os comandos Git ali. Comandos mais avançados avançados no segundo nível do Git Game. E é isso. Valeu pessoal que acompanhou o curso até aqui. Não esqueça de dar uma estrelinha no nosso repositório aqui de Star Wars se você chegou até aqui no nosso curso e contribua com o repositório do GitTrading. Até a próxima pessoal! Tchau! 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 Tchau!